Nós estamos de volta com o Acontece Regional, agora são 7 horas e 43 minutos. Depois de 29 dias de paralisação, os funcionários dos Correios devem voltar ao trabalho hoje. A determinação para acabar com a greve foi do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Os ministros autorizaram ainda o desconto de 7 dias parados. Os demais serão pagos em horas extras. Se os carteiros se recusarem a trabalhar, uma multa diária no valor de 50 mil reais será aplicada ao sindicato da categoria. O TST determinou ainda, reajuste de 6,87% para a categoria, mais 80 reais de aumento a partir de 1º de outubro. E o incêndio nesta quarta-feira acordou os moradores do residencial Vila das Palmeiras, em São José dos Campos. Segundo a polícia, a dona do apartamento foi quem atiou fogo no local. Ela teria problemas mentais. Ninguém ficou ferido. A densa fumaça escondia o estrago causado pelo fogo. As chamas assustaram os moradores do condomínio Vila das Palmeiras 2, em São José dos Campos, que tiveram que sair às pressas. E só não houve vítimas, porque este morador com conhecimentos de brigadista agiu de forma correta. O apartamento se encontrava fechado, porém, de imediato, eu colhei pelos vidros para ver se tinha alguém. Arrebentei a porta para ver se tinha vítima dentro, porém, não tinha nenhum tipo de vítima dentro, graças a Deus. Tentei fazer o princípio de combate ao incêndio, mas não consegui, porque a proporção já era muito grande. E aí, então, comecei o evacuamento das pessoas para que pudesse estar evacuando todos os apartamentos. Os bombeiros trabalharam mais de uma hora e meia para controlar o incêndio. Os apartamentos são bastante pequenos, mas são muito aglomerados, né? Então, eles fizeram acesso ao apartamento, né? O combate às chamas acontecia não pela sala, mas sim pelo quarto. Então, tinha muita fumaça no local também. Apesar do esforço, dentro do apartamento, apenas as sobras dos móveis e pertences, que agora viraram cinzas. De acordo com o boletim de ocorrência, a menina colocou fogo em um pano. Em seguida, jogou no colchão do quarto da mãe. O que chama a atenção é que ela trancou o apartamento e ficou aqui, do lado de fora, vendo as chamas tomarem conta do local. A mãe da jovem não quis gravar entrevista, mas alega que a menina tem problemas mentais. De acordo com a síndica do condomínio, ela apresentava sintomas agressivos. Um outro dia que ela pegou o extintor de incêndio, quebrou a porta do morador do apartamento 24 e destruiu a porta e tudo. Aí a mãe dela chamou a saúde mental para levá-la e a saúde dela não quis ir, a saúde mental também não forçou a levá-la. Para a síndica, com 14 anos no condomínio, ver o apartamento em chamas não foi nada fácil. Eu me senti uma pessoa inválida, querendo fazer alguma coisa e não podia. Então a única coisa que eu fiz foi rezar. A jovem foi presa em flagrante pelo crime de incêndio intencional. Se condenada, pode pegar de três a seis anos de prisão. Marcio Corrêa. Taubaté vive a terceira edição da Semana Cultural dos Quadrinhos. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios do Acontece, Jorge Ata, que é organizador do evento e também um colecionador de gibis, de histórias em quadrinhos. Bom, é uma semana, na realidade é uma exposição de revistas em quadrinhos, é isso? Sim. Na realidade não se torna somente uma exposição em quadrinhos. Então tudo aquilo que está relacionado ao mundo dos quadrinhos, eu interagi na Semana Cultural. Então nós tivemos a execução de workshop, que desenhistas ensinando as crianças a desenvolver a sua aptidão natural. Um concurso de cosplayers, ou seja, pessoas caracterizadas com personagens em quadrinhos, além de demonstração de trabalhos de alunos das escolas, para a conscientização de cada escola. Você trouxe um cartaz, deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está em casa, cartaz aqui da câmera 2, Cris, ou na 1, sei lá, aí na 2. Está aqui então o cartaz da exposição, é lá no Centro Cultural. No Centro Cultural, antigo Madras Sicília, né? Quantos exemplares tem lá? Eu devo ter por volta de mil exemplares e trabalhos expostos de alunos, aproximadamente mil, mil trabalhos de alunos, que estão expostos de alunos, praticamente até algum conhecimento sobre a elaboração de quadrinhos e muitos não. Há quanto tempo você coleciona revistas em quadrinhos? Eu coleciono revistas desde 1966. Você tem quantos exemplares? Eu devo ter aproximadamente 20 mil exemplares de diversas décadas, de diversas editoras, revistas nacionais, revistas importadas. E nessa exposição, desses 20 mil exemplares, quantos estão lá para as pessoas verem? Aproximadamente os 800 a mil exemplares. Na minha época de moleque, não faz tanto tempo assim também, mas na escola a gente não era incentivado a ler a história em quadrinhos de bis, porque os professores diziam que era uma literatura muito pobre, que ao invés de enaltecer a língua portuguesa, a denegria. Você concorda com isso? Isso é um mito? Já está mudando esse conceito? O que você acha? Sim, já está mudando, porque a história de quadrinhos aqui no Brasil, ela tem uma vida praticamente nova. Haja visto que a primeira exposição internacional de quadrinhos executada em território nacional foi na década de 50. Esse fato que você mencionou agora foi um reflexo do livro Sedução dos Inocentos, do doutor Frederico Huetan, onde que aqui no Brasil teve uma repercussão muito grande, que nós tivemos a chamada Lei Fahrenheit 451, ou seja, a queima das histórias em quadrinhos em praça pública. E essa exposição, ela é aberta ao público, é gratuita? Sim, é entrada franca. Nós temos lá a partir das 9 da manhã às 17 horas, onde que os alunos, quem quer que compareça, terão oportunidade de interagir com os desenhistas que estão ministrando algumas aulas de trabalho, de desenho, de workshop, tem exposição de trabalhos e assim sucessivamente. Tudo relacionado ao quadrinhos. Jorge Heta, obrigado pela sua presença e você que está lá fazendo a terceira edição da Semana Cultural dos Quadrinhos aqui em Taubaté. Muito obrigado, uma boa semana para você. Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de nós podermos divulgar um pouco aquilo que nós temos de melhor. Ok, obrigado mais uma vez. Voltamos a São José com você, Nicolinho. Obrigado, Márcio. 7h50, veja agora como fica o tempo hoje para toda a região. Quinta-feira de muita nebulosidade pela manhã, mas no decorrer do dia o sol aparece e as temperaturas sobem. Máximas de 23 graus em Campos do Jordão, 25 em Caraguatatuba, 26 em Taubaté e 30 graus em Guaratinguetá. E atenção para os locais fiscalizados por radares móveis hoje no trânsito de Jacareí. A fiscalização ocorre hoje na rua Moisés, Ruston e nas avenidas São Jorge e Dom Pedro I. No próximo bloco, as vagas de hoje da nossa agenda de empregos. Aproveite o intervalo e participe do Acontece Regional. Mande Torpedo para o número 72250. Comece a mensagem com as letras BV. 7E51, agora a hora certa. O Acontece volta já já.